A Maravilhosa Mulher de Leão A Mulher de Leão é muita areia para o caminhãozinho de qualquer um. Ela é uma joia rara que não se encontra em qualquer lugar. Há algo na Mulher de Leão que pode intimidar os homens. Sua popularidade com o sexo masculino. Poucas leoninas não estão cercadas por amigos e não têm uma coleção de ex-namorados. Se você é do tipo que não suporta ser o vigésimo ao ocupar o coração de uma mulher, desista e nem pensa em tentar controlá-la ou forçá-la a se desfazer das fotos dos ex. Ela é de leão e esse signo odeia ser controlado ou governado. Não é culpa dela ter nascido com essa capacidade incrível de atrair o sexo oposto. Se você sofre de complexo de inferioridade, o melhor a fazer é esquecer essa rainha. O homem que espera que uma leonina se ajoelhe para adorá-lo acabará se decepcionando. Fique feliz apenas por ela permitir que você a ame e fique ao seu lado. Ela pode amar com muita paixão e intensidade. Se há alguém que realmente se ama, essa pessoa é a leonina. Embora isso possa parecer egoísta, ela não é. Ela pode ser muito generosa, bondosa e compreensiva, mas nunca aceitará ser colocada em segundo plano. Apesar de às vezes parecer indiferente a elogios, a verdade é que ela simplesmente não consegue viver sem eles. E é crucial alimentar seu ego. Mas seja criativo. Frases feitas e românticas não funcionam. Dizer eu te amo ou estou perdidamente apaixonado pode até funcionar com outras mulheres. Mas com ela, o ideal é algo como você é espetacular. Tente presenteá-la com algo barato que não represente todo o seu amor. E prepare-se para ouvir verdades como nunca ouviu antes. Ela não é gananciosa nem fria. Apenas acredita que se há dinheiro para um anel de diamantes, por que dar um brinco de latão? A leonina adora gastar com roupas e sapatos. E seu gosto geralmente é excelente, embora um pouco caro. Ela pode parecer meiga, delicada e calma, a ponto de ser confundida com uma mulher de Libra. Mas não se iluda. Essa é só uma fase em que seu orgulho está adormecido. As leoninas não têm nada de tímidas ou submissas. Experimente provocá-la um pouco e verá a leoa retornar ao seu estado natural. Ela quer o melhor dos homens e só se entrega quando encontra o parceiro certo. Poucas são as que aceitam ser menos do que eles e raras são as que resistem a competir por prestígio ou dinheiro. Para ela, sexo frágil é uma ofensa. A melhor maneira de viver ao lado dela é nunca tentar vencê-la ou dominá-la. Mas sim, caminhar ao seu lado, de igual para igual. Mostre-se forte e capaz de superar qualquer desafio e ela o adorará. Em relação ao sexo, é raro encontrar uma leonina com dificuldade de alcançar o prazer. Ela não é adepta de sexo passivo, onde o parceiro faz todo o trabalho. A leonina adora dominar e explorar o prazer sem ficar apenas deitada na cama. O sexo para ela é um prazer absoluto e tudo que a excita pode incendiá-la. Seu apetite sexual e sua desenvoltura podem assustar alguns homens, mas ela não recuará até alcançar o ápice. Apesar de todo o orgulho e vaidade, a leonina raramente é arrogante ou insuportável. Diferente de sagitarianas, que podem ser cínicas e sarcásticas, a leonina separa as pessoas ao seu redor sem ofendê-las ou rebaixá-las. Na verdade, ela é tão amável e carinhosa que é difícil encontrar defeitos nela. Seus amigos não a veem como orgulhosa, mas sim como uma mulher de autoconfiança encantadora. Seu magnetismo e charme podem derreter qualquer coração. E sua generosidade é tão grande que ela nunca hesitará em sacrificar algo para ajudar um amigo em apuros. Sentir ciúmes por ela ser o centro das atenções masculinas é perda de tempo. Para ela, é natural ser desejada por homens, pois isso a faz se sentir mais viva. No entanto, não tente fazer o mesmo com outras mulheres ou terá que lidar com sua ira. É mais fácil encontrar chifres em cabeça de cavalo do que ver uma leonina desarrumada. Ela jamais será vista de roupão velho, com os cabelos cheios de grampos ou o rosto coberto de creme. Mesmo sozinha em casa, preferirá vestir algo novo ao usar uma calça de moletom velha. Afinal, ela não se veste bem apenas para o mundo, mas também para si mesma. Se está apaixonado por uma mulher de leão, parabéns. Você tem uma mulher elegante, de bom gosto, que adora aventuras e sabe como poucas fazer amor. Ela não é do tipo que reclama da vida ou fica deprimida facilmente. todos os dias que acordar ao lado dela. Lembre-se de que é um sortudo por ter conquistado uma das melhores mulheres do mundo. Pode ser um desafio lidar com seu orgulho e imponência, mas seus momentos de bom humor e otimismo farão com que você sempre queira se levantar da cama e viver a vida com mais alegria. Música Amém.